Amar seu defeito Seu rosto é perfeito sem nenhum retorno Você tem algo que só desesplica Quanto mais simples, mais bonita a vida Amar costeiras e brincos pra quê? Você usa joia e se a joia é você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar A outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o caráter, muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói os rios do que é natural Você tem algo nesse teu espelho Quanto mais simples, mais bonita a vida Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa chega a apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa não me apaixonar Segura a baqueira, mexe o copo aí que a gente tá chegando Buscar um pouco de carro que estava na prisão Pra levar pro matador o apedido do patrão E quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de volta ao coração Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de volta ao coração Iniciar se importa do outro destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo O meu patrão me vendeu Eu ajudei a tanta gente O escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me ia agradecer Eu ajudei a tanta gente O escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me ia agradecer Ao lado do patrão O meu primeiro parceiro Só puxado o carro cheio Onde é descendo o carreiro E na passagem do riacho Minha joelha lá no mar O desagola do carro O quebrado tá doendo E na passagem do riacho Minha joelha lá no mar O desagola do carro O quebrado tá doendo E quem trabalha lá comigo Batia por desafor E portava meu corpo inteiro Um gigante de cor Inves de me libertar Para morrer no cercano Meu sangue vai ser jorrado Nas tampas do matador Vai se invertir me libertar Para morrer no cercano Meu sangue vai ser jorrado Nas tampas do matador Segura a baqueira Deixa o palco aí que a gente tá chegando Buscar o motor de carro Que estava na prisão Para levar pro matador O apedido do patrão E quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de volta ao coração Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de volta ao coração Inicia-se em portador O destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo O meu patrão me vendeu Eu ajudei a tanta gente O escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Eu ajudei a tanta gente O escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Ao lado do patador O meu primeiro passeio Só puxado o carro cheio Onde é descendo o carreiro E na passagem do riacho Minha joelha lá no mar O desatola do carro O quebrado tá doendo E na passagem do riacho Minha joelha lá no mar O desatola do carro O quebrado tá doendo E quem trabalha lá comigo Bate a pôr de zafor E porta lá meu corpiteiro Um chicote de cor Em vez de me libertar Para morrer no cercano Meu sangue vai ser jorrado Nas tampas do matador Vai se invertir em me libertar Para morrer no cercano Meu sangue vai ser jorrado Nas tampas do matador Fui aquele apaixonado Hoje eu tô inesperado Meu amor me abandonou Eu tô sofrendo Eu já chorei Até agora eu não sei Porque ela me deixou E mulher E mulher se tu não faltar Solidão vai me matar E foi você quem me matar E foi você quem me matou E quando você foi embora Se o braço Se o braço está ligado Bebo fique embriagado Comer tu com meus amigos Oh mulher sem coração Oh mulher sem coração Eu não sei por qual razão Você fez isso comigo E pra aumentar meu remorso E pra aumentar meu remorso Deixar-me, meu medo Não posso E te esquecer Não consigo E cai a tarde Eu só estou Quero te ver Mas aonde Não sei como te encontrar Me vem a alça E me consome Troca o seu nome Por nome Em tudo que vou chamar Eu sinto erro E me reclamo Porque nada Do que chamo Vai servir Em seu lugar Vem mulher Dos sonhos meus Chega amor Aqui estou eu Pronto pra te receber Quando resolver voltar Solidão vai acabar Eu vou parar de sofrer E tenha certeza Meu bem Que eu nunca Amei ninguém Como eu Amo você E tenha certeza Meu bem Que eu nunca Amei ninguém Como eu Amo você 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 No saco de estopa com Ibiramarrado Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro Bahia de cor e um velho facão Tenho um pá de espora, um arreio, um laço Um punhal de aço, rabo de tatu Tenho uma coalhaca, ainda perfeita Caprichada e feita, só de coro cru Do lapião quebrado só resta um pavio Pra lembrar o frio Eu também guardei Um perneiro branco que perdeu o pelo A pesa do selo com que eu cuidei Também o cachimbo de cano cor longo Quantos pernilongos com eles patei Um estribe esquerdo que guarda em conjeito Porque o direito nasceu e eu quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade na casa da cinta Duzentos e trinta na hora eu paguei Também o recibo já todo amassado E meio ordenado em que eu faturei É a minha tralha no saco amarrado No canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado Na vida de gado que eu sempre gostei Assim entreguei Assim entreguei esse trabalho duro E fiz meu futuro Sem cronar a lei O saco é relímpio Tá com meus apredeixo Tão vendo e não deixo Ninguém pôr a mão Nos trampos da vida Segurei o taco E o ouro do saco É a recordação É a recordação É a recordação É a recordação Foi tocando minhas canções de bateiro Eu conheci você nos palcos da felicidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Iria se tornar realidade Me entreguei de corpo, alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas mais uma noite de amor E fui somente mais um outro Em sua cama Levei a sério você comigo brincou E fui somente mais um outro Em sua cama Levei a sério você comigo brincou Pra ser sincero quando pare pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade Ser enganado, sem saber lhe ofereci Eu só desejo que você seja feliz Eu só desejo que você seja feliz Quando sentiu Quando sentisse sozinha Eu estarei aqui Saiba que tenha Um vaqueiro apaixonado Música Quanto sofre Quanto sofre Quanto sofre nesse mundo A mulher desse roqueiro E tem homem que é galado Desbreza sua mulher Vai viver no cabaré Volta sem ter um cruzado Em todo canto danado Sei que diz que é solteiro Que é rico Que é engenheiro Que é o dono do burro Quanto sofre Nesse mundo A mulher de um cachaceiro Essa é a minha cara E já o trouxe em bebelas Sai pelas ruas tomando Aqui a gula caindo adiante Dá-lhe uma queda Feito em cima de uma pedra Um sono muito ligado Os cachorrem de liceiro Também a boca do imundo Quando sofre Meu segundo A mulher de um bandoleiro Oh, paixão! Já avisei lá em casa Falei pra nossas mulheres No dia que nós morrer Vocês sabem como é Coloquei nosso caixão 40 litros de pé Duas grades de cerveja E o punhado de mulher Que eu quero ser enterrado Lá no meio do cabaré Olha o meu cumpade Fernando Que mora na cabaceira Lá tem cachaça ranchê Toda hora e todo dia Desconhece a freguesia Acabou o seu dinheiro Se tornou um maluqueiro Um bebarrão Um vagabundo Quanto sofre Desse mundo A mulher Desse rocão Olha o meu tchê-tchê-tchê Tô dizendo Hoje em dia Acreditei de quem quiser Que a banda que tá chegando Essa é cheia de mulher É a banda sem parede Escute aí como é Com o índio improvisando Que a galera bota a fé Pode rir de lá pra cá O caminhão de mulher E eu já vim Gente cantando Pávaro de Tujubi Digo que vaqueirada Só tem igo de zoí Com a banda sem parede Vaqueirada Forró e mulher Se tem festa e cantoria É só dizer onde é Se tiver mulher bonita Vou de carro ou a pé Nesse poema eu quis Contar de mim o passado Eu nunca tinha me visto Por mulher apaixonado Mas um dia de viagem Eu avistei o embal Seguirei Me apaixonei Essa mulher referida Foi essa da minha vida A mulher que eu mais amei Encarada como uma fita Ou a virgem Concebida Foi a mulher mais bonita Que eu já vi Em minha vida Mas o amor me consome Ela não disse o seu amor Me unibora Eu não sei Atrás de minha aventura Ando no mundo A procura A mulher que eu mais amei A mulher que eu mais amei A mulher que eu mais amei Aquela flor de beleza Dita em nós a perfeição Não sei se a mesma tristeza Pendeu o seu coração O peso me deixou E se a mesma ficou Na bandeira que eu fiquei Vivo Vivo do primeiro ao quinto Talvez sentindo que eu sinto A mulher que eu mais amei Dos quadros dessa novela Sofro suspiro e padeza Eu não sei o nome dela Nem tem o seu endereço Vivo sofrendo tanto tanto Desse amargoso tanto Não sei até quando irei Nos quadros da poesia Veja a pisionomia A mulher que eu mais amei Meus passos que foram dados Nas ondas da incerteza Vou entregar aos cuidados Da divina natureza Se assim o destino quis Se Jesus seja meu juiz Soberano e santo rei Pelo que eu tenho sofrido Talvez ainda viva unido Na mulher que eu mais amei Se assim o destino quis Se ele seja meu juiz Soberano e santo rei Pelo que eu tenho sofrido Talvez ainda viva unido Na mulher que eu mais amei Vou contar a triste história De um vaqueiro afamado Trabalhou sessenta anos Em uma fazenda de gado E depois de ficar velho Do patrão foi desprezar O patrão disse Esse vaqueiro Esse vaqueiro não pode mais campear Já está velho demais Escute o que eu vou falar Vá procurar outro canto Pra você poder morar Um vaqueiro Um vaqueiro disse Meu saco aqui não lhe devo nada Lugar de raqueiro velho É morrer no meio da estrada Pegou sua mala Pegou sua mala e foi Seguindo naquela estrada Deu um apoio na corteira Correu toda boiada O rabo como dizia Fica meu em camarada Os cavalos relixavam Batendo o pé no morão A bezerrama chorava Como quem diz não vai não E o raqueiro Poitado seguiu Naquele estradão Depois que ele saiu Foi que o patrão Foi ver O valor de um vaqueiro Que ele pôde perder Desde o dia em que saiu O gado começou a morrer Ali naquela fazenda Não tinha mais alegria Tava se acabando tudo Todo dia Boi morria E o patrão desesperado Não sabia o que fazia Um dia o patrão falando Que eu fiz meu senhor A mulher dele escutando Ligeiro lhe respondeu Está pagando a maldade De quem tanto lhe ajudou E o patrão se levantou Se disse muito ligeiro Minha mulher vou agora Andar o Brasil inteiro Gasto o que for preciso Mas eu trago o meu vaqueiro Pegou o carro e foi Andando muito apressado Chegando na capital Perguntou para o delegado Você me viu um vaqueiro Que andava a desprezar O delegado disse sim Agora vou lhe dizer Com saudade da fazenda Onde não pôde viver Pediu para ficar aqui Até o dia de morrer O patrão ficou suado Em um grande desespero Pediu para o delegado Deixa eu ver meu raqueiro Pra salvar minha fazenda Eu pago qualquer dinheiro O delegado O delegado ligeiro Do patrão Fez o mandar Quando ele Viu seu raqueiro Naquela cela Sentado Que abraçou E disse a ele Me perdoe Que sou errado E o raqueiro Levantou Se disse Está perdoado O patrão Do rei Me buscar Para cuidar Do seu gado Ele disse Sim senhor Desde o dia Que deixou Está tudo Desmantelado E o vaqueiro Ligeiro Acompanhou Seu patrão Chegando Lá Na fazenda Foi tão grande A animação O gado Rabi Pulava E os cavalos Relixava Pedindo O boi No morão No mesmo dia O patrão Ligou Para o Brasil inteiro Preparou Uma vaquejada E convidou Todos os vaqueiros Daquele dia Pra cá A paz Começou Reinar Na casa Do fazendeiro Naquele dia Pra cá A paz Começou Reinar Na casa Do fazendeiro E essa música Eu quero oferecer A todos Vaqueiros E a todos Pais do Brasil Com sacrifício Com sacrifício Eu criei Meus sete filhos O meu sangue Eram seis E o peguei Quase um mês Fui viajante Fui Viajante Fui roceiro Fui andante E pra alimentar Meus filhos Não comi Pra mais de vez Sete Crianças Sete Bocas Inocente Muito Pobre E mais Contente Não deixei Nada faltar Foram Foram Crescendo Foi ficando Mais difícil Trabalhei Em salvação Mas eles tinham Que estudar Meu sofrimento Ai meu Deus Valeu a pena Quantas lágrimas Chorei Mas tudo foi Com muito amor Sete Diploma Sendo seis Muito Importante E nas custas De lixada Conseguiram Ser Doutor Hoje estou velho Meus cabelos Franquearam O meu corpo Está surrado Minhas mãos Nem mexem mais Uso bengala Sei que dou Muito trabalho Sei que às vezes Atrapalha Meus filhos Até demais Passou o tempo Eu fiquei Muito doente Hoje vivo Num vazio E só um filho Vem me ver Este meu filho Coitadinho Muito honesto Vive apenas Do trabalho Que arranjou Para viver Mas Deus é grande Vai ouvir A minha prece Esse meu filho Querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo Os outros filhos Sei que eles Estão bem E não precisa Mais do Pai Um belo dia Me sentindo Abandonado Ouvi uma voz Vem do meu lado Pai eu vim Pra te buscar Arrume as malas Vem comigo Pois venci Compre casa Tenho esposa E o seu neto Vai chegar De alegria Eu chorei Olhei pro céu Obrigado Obrigado Meu Senhor A recompensa Já chegou Meu Deus Proteja Os meus Seis filhos Queridos Mas foi meu Filho Adortivo E a esse velho Aparou Já fui um vaqueiro novo E hoje estou Fazer acabado Os 69 anos Faz um mês Que estou troçado O doutor disse A meu povo Que eu estou Desenganado O doutor disse A meu povo Que eu estou Desenganado Campeiei 60 anos Brincando De mundo a pó Quem já foi eu no passado E quem estou sendo agora Essa saudade que eu sim Me mata antes ó Essa saudade que eu sim Me mata antes ó Já saí pra tanta festa Hoje não posso sair Bebi tantas pinga boas E as noites sei cair Hoje eu só vejo o remédio Sem poder mais engolir Hoje eu só vejo o remédio Sem poder mais engolir Só luçando de saudade Doa Deus a minha ser Peço pra minha família Que esse puto é guardião Já recorda das carreiras E já dei contato, né? Já recorda das carreiras E já dei contato, né? Aô, meu Raquel É só enchendo E derramar Adeus, porteiro e cancela A estrimaria e a bebida Adeus, currais, adeus Tempo cercado, bate e corrida Ah, se Deus ainda me desce Faz alguns anos de vida Ah, se Deus ainda me desce Faz alguns anos de vida De tudo na minha vida Eu tenho recordações Adeus, queridos vaqueiros Colegas do meu sertão Fique brincando por mim Nas festas de apartações Fique brincando por mim Nas festas de apartações Adeus, rebanho de gado Que engordei com capim Concedei com tanto gosto E hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante Quem vai dizer lá por mim Quem será de hoje em diante Quem vai dizer lá por mim O adeus é meu cavalo Lembrando a vontade dele Já que Deus quer me matar Também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem Pega a boa e montado nele Pra ninguém ver outro homem Pega a boa e montado nele Adeus, meu querido filho Que foi meu melhor amigo Adeus, minha velha esposa É rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gosto Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Meu padrão estou chegando No momento que é raleiro Bota a vela em minha mão E me perdoe Se eu fui grosseiro Receba como lembrar Última Deus de um raqueiro Receba como lembrar Última Deus de um raqueiro Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim ficasse Deixasse eu abraça ela Se ela me pedisse um beijo Realizava o desejo Nem só o meu como o dela Oi, mudão chorado É isso aí galerinha Enche o copo Que os vaqueiros Tá chegando na área Levando assim pareia A pegada das vaquejadas Ao vivo Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Que há dias eu não vejo A saudade vai e vem, queria que ela chegasse perto de mim e ficasse Deixasse eu abraça ela e se me pedisse um beijo Realizava o desejo, nem só o meu como o dela Ela sabe que eu a amo e não sei viver sem ela Mas tá muito complicado, tanto pra mim como ela Dá um desgosto profundo, é o amor maior do mundo E a gente tão afastado, se querendo sem poder Vivendo só por viver, todos dois apaixonados Nossa bota aparecendo, como um fim de novela Uns torcendo pra dar certo, e outros botando tela Mas com bem todos romances, nós dois também tem a chance E ter um final feliz, na vida ou depois da morte Com calma e um pouco de sorte, terei quem eu sempre quis Ela sabe que eu a amo e não sei viver sem ela Mas tá muito complicado, tanto pra mim como ela Dá um desgosto profundo, é o amor maior do mundo E a gente tão afastado, se querendo sem poder Vivemos só por viver, todos dois apaixonados Oh, 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 oh Quanta dor que eu sinto nesse momento em meu coração Oh, que saudade dela Não aguento mais rolar na ventinha do mal vingando Quem tem mulher que namora, quem tem burro e vacador Quem tem a roça no mar, tu me chame, que jeito eu tô Eu tiro a roça do mar, sua lavoura melhora E o burro e vacador, eu porto ele na espora A mulher namora, vê, eu passo o couro e manda embora Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra encrenqueira e tem fioleiro embrulhão Do prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado E os joleiro embrulhão pra onde os vestes estão quebrados Eu sou um pião distante, nascido lá no calvão E aprendi desde criança, minha honra era tradição Meu pai era um gaúcho e nunca conheceu luxo Mas viveu porrada enfim E quando alguém perguntava o que ele mais gostava E o velho dizia assim Churrasco, bom chimarrão, mandando trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão, mandando trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Música Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro pinto Vem de longe eu avistava a figura de um menino Recorria minha porteira, depois vinha me pedindo Toque o berrante seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda, ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando Naquele sertão lá fora, meu berrante atorgando No caminho dessa vida, muita espia eu encontrei Mas tem um falo mais puro do que esse que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu citei Dentro da porteira fechada, um menino eu avistei Afiei o teu cavalo, um ranchinho, um perachão Veio uma mulher chorando, fui saber qual a razão Doiadeiro veio tarde, vejo a cruz do estradão Quem matou o teu filhinho, foi um boi sem coração Afrabanda de ouro piso, levando o gado selvagem Quando passo na porteira, até vejo a sua imagem O seu ranchinho tão triste, mas parece uma mensagem Aquele rosto de guerreiro, desejando que não viaje A cozinha dos carnais, o pensamento não sai Eu já fiz um juramento, que não esqueço jamais Em que o meu gado estore, que eu preciso eu ir atrás Nesse pedaço de chão, o berrante eu não toco mais A fã e a chalana, bem longe se vai Buscando o rei manso, o rio Paraguai Oxalana sem querer, o aumento da minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor Oxalana sem querer, o aumento da minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor E assim ela se foi, vem de mim se despediu Oxalana sem querer, vem de mim se despediu Mas se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão O ingrato eu feri, o seu pobre coração O ingrato eu feri, o seu pobre coração Quando a gente ama, qualquer coisa serve Para relembrar O vestido velho, da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a pinteadeira, mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje, o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu palidor Lembrei de tudo entre nós O amor divino Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso cu O amor divino 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 De vez, tá, tá, com saudade da minha vez Tá, tá, com saudade da minha vez Das loucuras que a gente fez E fome, porra! Fone balança, fone balança! Vai escuta o Ceará do Gacinela, vem meu amor! Fome, 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 fome Meu fone é São Piro Aração, coração Piro de vez Tá, tá, com saudade da minha vez Tá, tá, com saudade da minha vez Das loucuras que a gente fez Coração Piro de vez Tá, tá, com saudade da minha vez Tá, tá, com saudade da minha vez Das loucuras que a gente fez Com saudades dela Do abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daqueles, vou fazer direito Vou na casa dela e é hoje que eu durmo lá Coração pirou de vez, tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez, tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez, tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amor, por onde você anda nessa hora? Eu juro que pago pra saber Meu Deus, mandei meu amor embora Amor, 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 meu amor, eu amo você Eu briguei, estava fora de mim Tanto que te expulsei, mas como vou deixar você Se eu te amo, amor, 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 Meu amor, embora Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você